Aprendi que ficar sem você é morar no deserto Mesmo no paraíso, sofrimento é certo Te perdi, só te peço uma chance de fazer diferente Só você me completa, não quero outra pessoa E agora, me escuta, estou aqui Na porta, me deixe ficar Te quero de volta E agora, me escuta, estou aqui Na porta, me deixe ficar Te quero de volta Não me pressa um tempo Quero uma resposta Sei, fiz tudo errado e facilí Eu menti pra você e saí com amigos Isso é o aniversário Eu não lembrei Não me esqueço Mas a cura está feita Essa data está tatuada Em meu peito Meu amor Te peço perdão Me dê uma chance Te prometo Agora, fazer diferente Por favor, me escuta Eu posso explicar Sei, sei, que errei Mas me deixe voltar E agora, me escuta E estou aqui Na porta, me deixe ficar Te quero de volta E agora, me escuta E estou aqui Na porta, me deixe ficar Te quero de volta Te quero de volta Sei, fiz tudo errado e facilí Eu menti pra você e saí com amigos Isso é o aniversário Eu não lembrei Não me esqueço Mas a cura está feita Essa data está tatuada Em meu peito Meu amor Eu não lembrei 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 Eu não lembrei